Calmo, calmo e atenção Risos, risos em ouro estão Algo tão natural Tentador disfarçado não é só um sinal Bá, 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 está sem alma, isso é mal Não, senhor, me diga o que é moral Seja apto e o rigor Te leva a dia, seu truque já se transformou Poderia dizer como dorme bem Pensando apenas em você Mostrar, se justificar Contando todas as suas mentiras sujas Ouça um dia irá me pagar, me pagar O karma alguma hora vem buscar Cautela como um caçador Mentalidade causa dor Perfura parece ser o seu esquema Infectando eles, qual é o seu problema? FIFA é fofo, é melhor correr Eu sinto o cheiro de mimados pra comer Seja mal, seja letal Dio vai te deixar morrer de uma forma brutal Poderia dizer como dorme bem Pensando apenas em você Mostrar, se justificar Contando todas as suas mentiras sujas Ouça um dia irá me pagar, me pagar O karma alguma hora vem buscar Talvez mude enfim Largue esse caminho ruim Esse pode não ser nosso fim Talvez veja sim Tudo o que fez pra mim Recomeçar pode não ser o fim Eu já sei Eu não uponça Eu acho que eu vou passar